Sabia que eu te amo? Uhum. Pra você não esquecer esse dia de hoje. Eu tô grávida. Você andou se drogando? Não. Pai, faz isso comigo. Você não tem esse direito. Eu venho aqui todo dia, na saída da escola, na esperança de ver o meu filho. Sério? Tem um médium, Chico Xavier, que faz a comunicação entre os vivos e os mortos. Não tá afim de investigar? Doutora, é comum também uma mulher não querer ser mãe? Chico, eu precisava da sua autorização pra filmar. Mãe querida, estou bem aqui e já aprendi muito. Raul fugiu da clínica. Filho! Não! O Santiago, ele sofreu um acidente muito grave. Eu sinto muito, Lara. É verdade isso. Tira, Lara. Eu tô aqui. Não se preocupe. Eu farei com que ela chegue até você. Eu vou procurar o Chico. Ele não vai trazer nosso filho de volta. Eu só acho que ele pode ajudar a gente a conviver com isso. E já é muita coisa. Minha filha, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Meus queridos pais, eu fui fraco ao deixar que as drogas e os maus espíritos controlassem minhas vontades. Meu filho! Santiago, roga que você preserve a vida que carrega. Querida Mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Então, deixa eu ver o cachorro. Bem pause. Cadê Mãezinha, sou eu, seu filho filha. Cadê Mãezinha? Tchau, chat.